Oi gente, sejam bem-vindos aqui no canal. Vídeo novo pra vocês e vídeo de organização. Faz tempo que eu não trago vídeo de organização aqui pro canal, né? E vocês geralmente amam muito assistir. Então hoje eu trouxe e vamos aí juntos organizar a penteadeira, tá? Está bem bagunçada. Ontem eu gravei, ontem, né? Eu gravei bastante vídeo aqui pro canal. Então assim, ficou uma zona. Acumulou bastante produto, sabe? De vários vídeos. Então tá bem bagunçada. Tá precisando organizar e aproveitar e já limpar um pouquinho também, tá? Espero muito que vocês gostem. Já deixa o like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam, tá? Pra eu trazer organização de outros ambientes aqui do quarto, da casa, enfim. E é isso. Bora pro vídeo. Olha só, gente. Tá tudo bem bagunçado. Tá vendo? Bem bagunçado mesmo. Tem bastante coisa aqui em cima. Então eu vou começar guardando tudo que for maquiagem, né? Dentro da gaveta. Eu não vou limpar dentro da gaveta porque não tá tão sujo, tá? Nem tá sujo, na verdade. Porque não faz tanto tempo que eu limpei. É tudo bonitinho lá dentro, né? É mais em cima mesmo que tá a zona. Então eu vou começar a guardar todos os produtinhos de maquiagem. Então eu vou começar a guardar todos os produtinhos. Então eu vou começar a guardar todos os produtinhos. Pronto, gente. Já tirei tudo que tinha que tirar daqui de cima, né? Todas as coisas, maquiagens pra guardar, eu já guardei. Já separei também as minhas esponjinhas pra lavar, tá? Vou lavar nesse vídeo aqui com vocês também. E os pincéis também vou lavar porque estão precisando. Então, ó. Deixei aqui por enquanto. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as coisas de cima. Mas primeiro eu vou limpar as coisas, tá? E aí eu vou limpando e tirando e colocando no lugar. E aí depois eu vou passar o pano aqui. Geralmente eu faço o contrário, né? Primeiro eu tiro tudo, aí eu limpo e depois eu venho limpando os objetos. Mas eu quero mudar a disposição das coisas aqui, sabe? Eu quero mudar um pouco de lugar pra ficar um pouco mais diferente. Então por isso que eu vou limpar primeiro. Porque aí na hora que eu for colocar de volta aqui em cima, eu coloco já de algum jeito diferente, né? Já começo a organizar de um jeito mais diferente como eu quero. Tá? Então por isso que eu vou fazer desse jeito. E aí eu vou usar, ó, uma franela, tá? Bem limpinha. E vou também usar um produtinho. Esse daqui é um lustra móvel. Mas eu vou colocar bem pinguinho, sabe? Bem pouquinho mesmo. Porque não sei se dá ruim, né? Então eu vou colocar bem pouquinho. Então eu vou começar limpando os objetos agora, né? Os produtinhos. Os produtinhos. Já tirei tudo aqui de cima. E olha como tá empoeirado e sujo, gente. Aqui pega muito, muito pó. E aí fica bem empoeirado. Tem que tirar pó um dia sim, um dia não. Porque então... Fica terrível. Aí agora eu vou primeiro passar o pano seco, né? Sem produto. E depois eu vou passar o pano com o produtinho. Olha a diferença, gente. Já ficou bem branquinho, né? Ficou super branquinho. Eu amo esses produtinhos com cheirinho de lavanda. Porque fica um cheirinho tão bom, né? Limpei as gavetas também. Tava com marca de dedo. Agora ficou bem limpinho. E aí eu vou agora distribuir os objetos, né? Aqui em cima. Só que eu vou mudar a disposição deles. Vou colocar diferente agora. Vou começar então, gente, a posicionar os objetos aqui em cima. E aí eu vou começar primeiro pela bandejinha de perfumes. Porque eu morro de medo de quebrar, né? Eu vou começar já arrumando. Acho que eu vou mostrando pra vocês. E aí depois eu mostro o resultado final, né? Mas eu vou fazendo aqui pra ir mais rápido, né? Porque se eu for falar cada coisinha vai demorar muito o vídeo. Então eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Antes de mostrar o resultado final, eu vou levar todos os meus pincéis pra lavar, gente. Então eu vou aproveitar pra colocar eles aqui. Pra eu ir lá lavar já. Tchau. Tchau. Gente, pra lavar meus pincéis eu gosto de usar esse sabonete da IP aqui de coco detergente. Ou eu uso ele ou uso o sabonete neutro, tá? Mas hoje como esse aqui que tá aberto, então eu vou usar ele. Começo sempre pelos pincéis de face. Aí eu deixo eles de molho por uns três minutinhos com água morna, água fria e o sabão. Então eu deixo de molho aqui por uns minutinhos, sabe? Uns três minutinhos. E aí quando eu tiro, gente, ele já fica bem limpinho. Eu só enxago certinho, né? Um por um. E já tá pronto pra deixar secando. Pronto, gente. O resultado final ficou esse daqui, ó. Ficou bem organizadinho. Eu mudei toda a disposição, né? Então, antes ficava outras coisas. Esses potes ficavam pra lá. Esse daqui ficava aqui. Os batons ficavam lá. Então eu mudei, né? Achei que assim ficou um pouco melhor, tá? Pelo menos visualmente pra mim deu mais espaço aqui na bancada. Bom, eu gostei. Aí aproveitei e limpei o espelho. Limpei todos os meus espelhos, né? Porque estavam todos precisando. E os pincéis também, ó. Já estão bem sequinhos. Então, hoje fez bastante sol, então secaram todos. E ficou assim, gente. Aqui, ó. É onde eu deixo todos os meus glosses. Eu peguei esse... Ah, eu esqueci como se chama. Enfim. E aí eu coloquei todos os glosses que eu tenho, sabe? Gloss e Balmy. Então, ó. Tem... Tem vários glosses aqui. Tem Balmy, Balmy. Tá vendo? Lip Tint também, ó. Tem BT Plump. Tem mais Lip Tint. Então eu deixei eles aqui porque são os produtinhos de boca que eu mais uso no dia a dia, né? E aqui estão os da Nina, que eu preciso gravar um vídeo só deles. Mas eu deixei eles aqui por enquanto. E eu achei que ficou muito bonitinho. Eu deixei aqui no cantinho. Que já fica mais à mão pra eu poder usar, né? Quando eu quero usá-los. Aí aqui eu deixei esses enfeites. Deixei o meu Balmy. Também da Cuide-se Bem. O aromatizante. E a velhinha. Aí aqui eu deixei os pincéis. Achei que ficou bom nesse lugar aqui. Ficou fácil de manusear. Os perfumes também. Aí aqui eu coloquei os dois potinhos. Porque já fica próximo dos produtinhos de skincare, né? Então, assim que eu pego o produtinho, eu já pego o algodão também. Já uso junto. Deixei apenas esse espelho aqui. Tinha um outro redondinho, mas eu guardei. E aí eu só vou usar ele quando eu for gravar vídeo mesmo de maquiagem. Que aí tem zoom, né? Aí eu coloco aqui em cima. Porque ia ficar muita coisa. E aí aqui eu deixei os meus produtinhos. Né? Do dia a dia. Que eu gosto de usar também pra fazer spa day. Aqui ficaram os meus batons. Temos o novo da família da Lina Secrets. Que é esse daqui. O Rosé Gardenia, né? Ele é bem lindo. Aí já tá crescendo. Depois eu faço a fileira inteira de Lina Secrets, né? Aí aqui tem esses negocinhos. E aqui as velinhas. Então, mais de enfeite. Aí aqui fica meus produtinhos de cabelo do dia a dia. Por dentro não mudou nada, tá? Tá do mesmo jeito, ó. Tá do mesmo jeitinho desde o tour. Ó. Então, só em cima mesmo que ficou... Eu dei uma geral e uma mudada um pouco nos lugares, né? Que os produtinhos ficam. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui abaixo se vocês gostaram. Se do outro jeito que tava, tá melhor. É, eu sei que algumas pessoas acham essa penteadeira bem poluída, né? Com muita coisa em cima. Mas, gente, eu não me incomodo. Tá? Eu tento deixar ela clean, mas... Depois eu tô colocando coisa em cima de novo. Então, não dá. Vou deixar assim, né? Porque aí eu vejo tudo que eu tenho e uso também. Então, é isso. Vou depois gravar a penteadeira cápsula do mês. Porque podem ver que não tem nada aqui em cima, né? Eu guardei todos os produtinhos. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi uma organização, assim, bem básica. Não foi faxina nem nada. Foi só pra poder deixar arrumadinho. Principalmente pra depois eu conseguir gravar outros vídeos. Porque não consigo gravar vídeo quando tá muito bagunçada. Eu preciso arrumar e aí sim começar a gravar os vídeos. Enfim. Foi só uma organização de rotina mesmo, tá? E aproveitei ali pra lavar os pincéis que estavam precisando. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Aproveita também pra se inscrever no canal. E deixar o joinha pra mim, tá? Muito, muito obrigada por ter assistido. E nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!